Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal do Seja Diversa, que vai falar de BBB22, é Arthur Aguiar, pessoal, vai estar aí no BBB22, tá? Ele que foi ex-rebelte, tá? E é casado com a influenciadora aí, né? E também existe BBB Mayara Cardes, pessoal. Ele que é cantor carioca de 32 anos, né? E tá participante do grupo Camarote, pessoal. E tem o projeto aí Nós no Morro, no Vidigal, no Rio de Janeiro, que teve outros atores como Babu Santana, Jonas Acevedo e Tiago Martins. Disputou competições de natação até os 19 anos, foi ver federado e competiu pelo Botafogo, chegando a ser vice-campeão brasileiro júnior, pessoal. Fez três edições de Malhação, sendo a protagonista de uma delas, o Duca de Malhação dos Sonhos, né? É o irmão de Juan Guiá, que interpreta da mão em um lugar só. Atua ao lado do irmão em Malhação, Vidas Brasileiras. Casou-se em 2017 com Mayara, né? Que foi ex-participante também do BBB9, em uma festa surpresa preparada por ela. Não desconfie com Toeim, na época. Os dois têm uma filha, a Sofia, de três anos. E aí, você? Vai torcer por Arthur Guiá aí no BBB22? Deixem aí nos comentários e eu quero pedir a você que ainda não é inscrito aqui no canal Notícias Diversas, se inscreva, deixe seu like, ative o sininho, para toda vez que eu postar vídeos novos, vocês estarem recebendo. Um forte abraço a todos e até o próximo vídeo.